Fala meu amigo e minha amiga agro de respeito, nesse vídeo aqui você vai conhecer mais sobre o micronutriente zinco essencial para todas as plantas e todas as culturas agrícolas e também você vai entender melhor como se dá a deficiência desse nutriente nas plantas e quais são os sintomas e vai ter foto no final do vídeo também sobre alguns sintomas de deficiência para algumas culturas então se você quer conhecer mais o zinco, quer saber como é a sua deficiência nas plantas, fica comigo nesse vídeo Ah, se você é novo aqui no canal não deixe de se inscrever, temos vídeos sobre o agro de diversos assuntos toda quarta-feira às 8 horas da noite, então se você é novo por aqui dá uma navegada no canal que eu tenho certeza que vai achar aquele conteúdo que você procura e tem algumas novidades na descrição do vídeo, vai lá conferir, estamos com um curso de especialização prática ADR em interpretação de análise de solo e matéria orgânica, entre outras coisas aí como a camiseta, como o curso focado só em matéria orgânica, vai lá conferir que eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar bastante, então vamos lá, o estudo que eu fiz sobre o zinco é desse livro aqui Nutritional Disorders of Plants e esse é um livro que está em inglês, ele traz muitas informações sobre as deficiências dos nutrientes nas plantas e especificamente do zinco, ele traz muita, muita coisa mesmo e eu fiz um resumo para você dos principais pontos que eu acho importante você conhecer para começar o seu estudo e a sua observação sobre a deficiência de zinco nas plantas então o que é importante a gente conhecer sobre o zinco o zinco ele é absorvido majoritariamente como um cátion, dois mais se você viu os vídeos sobre CTC, sobre cálcio, magnésio, potássio, você lembra essa relação do cátion na CTC e tudo mais então o zinco também é um cátion, dois mais só por curiosidade, por que ele não entra na conta da CTC? porque ele é presente no solo em uma quantidade muito baixa então ele poderia até entrar na conta que não ia dar tanta diferença para o cálculo mas o zinco é um nutriente, ou seja, ele é essencial para as plantas e ele é absorvido na forma de cátion e ele tem uma característica muito importante também ele tem uma baixa mobilidade no solo então o que acontece com o zinco? pelo fato dele ter uma baixa mobilidade no solo é muito importante que as plantas tenham um sistema radicular bem vigoroso bem desenvolvido para conseguir aproveitar a absorção do zinco porque muito da sua absorção acontece quando ele está próximo da raiz e muitas vezes por interceptação radicular também então é muito importante que o zinco esteja próximo da raiz no solo então quanto mais raiz, maior densidade de raiz melhor e menor a chance de uma planta ter uma deficiência de zinco então todos os fatores que afetam negativamente o desenvolvimento radicular como compactação, compactação química ou compactação física ou qualquer outro aspecto de desenvolvimento radicular vai afetar, pode levar a uma deficiência de zinco e o que mais interfere muito na absorção de zinco pelas plantas é o pH e a disponibilidade de fósforo são esses dois fatores ou seja, o pH mais ácido ele tende a favorecer a absorção de zinco então conforme o pH vai ficando mais alcalino maior tende a indisponibilizar o zinco no solo ah, então por isso eu vou deixar o solo sempre ácido? não, porque nós sabemos que tem diversas desvantagens de um solo muito ácido como por exemplo a toxidez por alumínio ou a indisponibilidade de outros nutrientes essenciais por isso que fala que o pH ideal o pH em cloreto de cálcio entre 5,5 a 6,5 ou entre 6 e 7 o pH em água porque daí você tem uma média você não indisponibiliza tanto zinco e você mantém aí uma faixa ideal de pH para a absorção de todos os nutrientes mas em solos de pH muito alcalino maior que 6,5, 7 você pode começar a estar induzindo uma deficiência de zinco pelo aumento do pH e o aumento de fósforo também então solos que você tem uma adubação fosfatada muito pesada ou que você tem uma grande disponibilidade de fósforo isso é muito comum também em solos que você aplica muita matéria orgânica que tem fósforo orgânico há muito tempo principalmente com tipos de hortaliça orgânicos você tem aquele fósforo muito estourado isso pode levar se o zinco tiver em baixa concentração no solo a induzir ainda mais uma deficiência de zinco então em solos que tem um alto teor de fósforo o ideal é você manter o teor de zinco alto também para você evitar que ocorra uma deficiência induzida pelo excesso de fósforo já estou falando aqui dos teores de zinco no solo teores médios de zinco no solo vou colocar para você aqui de 0,6 ppm ou miligrama por decímetro cúbico a 1,2 ppm ou miligrama por decímetro cúbico isso é considerado um teor de zinco médio acima de 1,2 já é considerado alto para a maioria das culturas mas algumas culturas tem algumas especificidades diferentes então você precisa sempre estar consultando um boletim específico essa é uma média das culturas agrícolas o zinco também acaba competindo na sua absorção com outros nutrientes então solos que tem um excesso de ferro muito ferro ou muito cobre pode estar atrapalhando na absorção do zinco que também um excesso de zinco pode estar atrapalhando na absorção do manganês então o ideal é manter todos os nutrientes os micronutrientes principalmente que competem entre si todos eles são cationicos manter todos eles aí na faixa do médio alto mas não tão alto para não acabar inibindo um a absorção do outro e vale lembrar também que o zinco ele é pouco móvel dentro da planta ele é mais móvel que o boro por exemplo que a gente já tem outro vídeo se você não viu o vídeo do boro vai conferir mas ele ainda é pouco móvel então o que acontece os sintomas de deficiência de zinco costumam se manifestar primeiro nas folhas novas então a planta vai absorver o zinco e de repente acaba o zinco no solo o que vai acontecer ela tem uma baixa capacidade de redistribuir aquele zinco que estão nos órgãos mais antigos mais velhos da planta por exemplo as folhas velhas para as folhas novas ou para os frutos ou para as flores então o que acontece esses órgãos mais novos por exemplo as folhas novas vão tendem a apresentar o sintoma de deficiência de zinco mais cedo e o que qual que é a função do zinco dentro da planta o zinco é um ativador de várias enzimas responsável por vários processos dentro da planta eu vou te falar aqui alguns principais que eu acho importante você saber por exemplo a deficiência de zinco está altamente relacionada ao teor de proteína nas plantas então plantas com deficiência de zinco costumam apresentar uma menor quantidade de proteínas então inclusive até podem ter sintomas de deficiência de zinco que são confundidos com sintomas de deficiência de nitrogênio que é um componente essencial de todas as proteínas outro fator muito importante relacionado ao zinco é que ele está relacionado ao metabolismo de fito hormônios como a auxina o ácido indolacético principalmente porque ele faz parte do triptofano que é um precursor do ácido indolacético e ele também acaba interferindo na produção de giberelina nas plantas que tem deficiência de zinco costuma ter deficiência de auxina, giberelina ácido indolacético e todos esses hormônios que estão envolvidos no crescimento das plantas então é muito comum você vai ver nas fotos que é por isso que plantas com deficiência de zinco podem apresentar tendem a apresentar um encurtamento dos internódios ou seja os internós mais curtos como você vai ver nas fotos a seguir e outro fator muito importante que você precisa conhecer também sobre a deficiência de zinco é que ela pode estar interferindo na produção de amido então plantas, por exemplo como o milho que produz os grãos com muito amido pode ter a sua construção a sua produção de grãos prejudicada porque o zinco ajuda no enchimento de grãos na formação do amido então uma planta deficiente em zinco pode ter problemas na formação dos grãos ah, vale lembrar que eu tinha comentado porque os sintomas de deficiência de zinco costumam aparecer nos órgãos mais novos da planta então a adubação foliar com zinco é sempre uma boa alternativa para o suprimento mais rápido desse nutriente quando necessário então é bom ficar de olho porque se tiver algum problema no solo na absorção de nutriente no equilíbrio de solo você pode estar usando de forma preventiva ou corretiva a adubação foliar com zinco agora eu vou mostrar pra você algumas imagens que o livro traz sobre a deficiência de zinco vou começar colocando pra você aqui a imagem de algumas plantas aqui de milho e você vê esse amarelecimento das folhas novas em contraste com folhas velhas que parecem estar mais verdes, mais escuras então esse amarelecimento das folhas mais novas mostra aí como o zinco pode começar a manifestar a sua deficiência nas folhas novas aqui no caso do milho e você vê que ele tem esse aspecto de achatamento está encurtando os entrenodes os internodes mais curtos e isso leva a gente observar essa deficiência de zinco nas plantas aqui uma outra imagem mais severa fica até esse aspecto muito estranho você já deve ter visto isso no campo se você já viu comenta aí deixa nos comentários isso também é um sinal de deficiência de zinco que pode ser confundido também com boro que também ocorre esse efeito como você viu lá no outro vídeo se você assistiu aqui agora vou colocar para você a deficiência de zinco no feijão você vê que também acontece esse amarelecimento aqui internerval e um pouco mais acentuado e outro um pouco menos é muito parecido com os sintomas de deficiência de manganês e de magnésio é por isso que muitas vezes só de observar a gente não consegue ter certeza de qual que é o nutriente que está faltando e muitas vezes a gente tem que coletar as folhas e mandar para fazer uma análise foliar em um laboratório mas é bom para a gente ter uma ideia aqui do que pode ser se você tiver uma análise de solo você pode confrontar e ter também uma possível conclusão do qual pode ser o sintoma de deficiência da sua planta e de qual nutriente é e pode ser mais de um nutriente também normalmente até acontece isso e aqui também vou colocar a foto do girassol alguns sintomas de deficiência de zinco você vê que as folhas novas começam a ficar até meio encarquilhadas queimaram um pouco a borda ter um pouco de clorose vamos lá vou colocar para você agora do tomate primeiro vou colocar essa foto aqui o tomate da sua esquerda ele está com zinco ok e o tomate da direita não você vê que o tamanho da planta deficiente é menor tudo é prejudicado de forma geral na planta não são só as folhas e agora eu quero colocar essa outra imagem aqui que mostra um tomate severamente prejudicado com deficiência de zinco e você pode observar aqui nessa outra foto também que as folhinhas essas folhinhas pequenas e finas podem ser um sinal da deficiência de zinco nas plantas e agora quero colocar para você aqui uma foto de uma folha de limão lá no Iraque num solo alcalino que o livro traz aqui que é também um sinal de deficiência de zinco essas manchas foliares dessa forma aqui então se você observar isso na sua planta pode ser que seja a deficiência de zinco bom se a planta que você tem na sua casa ou a planta da sua lavoura ou qualquer planta que você esteja tratando você suspeita que tenha deficiência em zinco eu vou deixar na descrição do vídeo também o nome de dois aplicativos que você pode baixar na Play Store que são de empresas diferentes e que podem te auxiliar a identificar porque lá nesses aplicativos tem de várias culturas então você pode entrar lá clica em sintoma de deficiência em zinco e você pode ver se tem a cultura que você trabalha é isso aí espero que tenha gostado deixa nos comentários se você gostou ou não do vídeo e deixa também a sua experiência com deficiência de zinco com adubação com zinco com a cultura que você trabalha na sua região e como que é como são as suas experiências com a deficiência de zinco porque isso é muito bom para todo mundo que acompanha aqui o canal é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo